Imagine a realidade como um imenso espelho, onde cada pensamento e sentimento que você emite é refletido de volta para você. Essa é a essência da lei da atração. A consciência projeta os seus reflexos no mundo externo, assim como um projetor projeta uma imagem na parede. E você só consegue interagir com coisas que estejam na mesma vibração que você está. Por exemplo, se você tem baixa autoestima, a sua vida vai trazer situações e pessoas que estão alinhadas com a vibração da baixa autoestima para reforçar esse padrão em você. A pessoa deve buscar elevar a sua própria autoestima para aí mudar o padrão externo. Eu sou Cintia Brunelli e o vídeo de hoje é sobre lei da atração, com tudo o que você precisa saber em uma explicação para iniciantes. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. A forma de saber como está a sua vibração é muito simples. Basta perceber qual é a forma como você se sente. Se você se sente bem, então a sua vibração está alta. E se você se sente mal ou se sente vazio, então a sua vibração está baixa. O caminho para elevar a vibração é fazer coisas que façam você se sentir elevado e positivo. Uma forma de elevar a frequência é sempre observar as coisas boas ao redor. Por exemplo, imagine que você está andando na rua. Você pode observar. Nossa, olha que árvore linda. Olha que maravilha esse sol hoje. Olha que amor. O jeito daquela mãe cuidando do bebê. Você vai reparar em coisas boas para agradecer ao universo. E assim você vai atrair mais coisas boas para o seu campo. Outra forma simples de praticar a lei da atração é romantizar a sua vida. No seu dia a dia, romantize a sua vida. Mesmo nas pequenas coisas. Dê um toque de romantismo. Imaginando que você vive uma vida de conto de fadas. Quando você for cozinhar, pense que você está preparando uma bela refeição. Mesmo que seja uma refeição simples. Imagine na sua cabeça que você está preparando uma bela refeição. Escolha palavras que tragam poesia para a sua vida. Transforme a sua vida em um conto de fadas. Outra dica para manifestar mais rápido é falar sobre aquilo que te deixa encantado. Por exemplo, eu me sinto encantada quando eu penso em morar em uma casa com vista para o mar. Isso é muito mais poderoso do que usar simplesmente frases de afirmação. O motivo é porque ao falar sobre o que te deixa encantado, você coloca mais emoção. Além disso, muitas frases de afirmação podem soar como mentiras. Se você disser, eu moro em uma casa com vista para o mar, isso pode parecer uma mentira. Pode soar como algo falso, porque você sabe que você atualmente não mora em uma casa com vista para o mar. Muitas pessoas falam frases de afirmação no piloto automático, sem muita emoção. E sabendo que também elas são uma mentira. Já quando você fala que você se sente encantado por alguma coisa, isso soa muito mais verdadeiro. E você pode se sentir encantado por alguma coisa, mesmo ainda sem ter essa coisa. É o mesmo princípio da técnica eu amo. Quando você diz que você ama alguma coisa, você também usa a lei da atração. Você pode dizer que você ama casas com vista para o mar. Você ama cheiro de carro novo. Você ama viagens. Você ama bons restaurantes. Use e abuse da técnica eu amo. Fale sobre as coisas que você ama. Fale sobre as coisas que te deixam encantado. Usando essas dicas simples e rápidas, você pode conseguir grandes resultados com a lei da atração. Vamos agora colocar em prática. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários quais são as coisas que te deixam encantado. Ou quais são as coisas que você ama. Escreva que coisas são essas. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida. Então eu preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. Esse exercício de hoje é uma das técnicas que você pode aprender. Mas o estudo da lei da atração é muito mais amplo do que isso. E eu falo de forma bem completa no treinamento Mestres do Universo. O que você acha da ideia de aprender a desprogramar a sua mente de tudo que você acredita ser real? Como as suas crenças limitantes, auto-sabotagem, processos kármicos e vitimização. E após isso, reprogramar uma nova vida, consciente do seu poder de cocriação. Mais do que isso, como seria se você pudesse programar a sua mente para trabalhar a seu favor, na direção da conquista de todos os seus objetivos? Como é que isso seria? Bom, né? Chega de viver angustiado, sofrendo, se culpando, se achando injustiçado pela vida, injustiçado pelas pessoas. Chega de deixar os seus sonhos de lado. De trabalhar em um lugar que não te faz feliz. De viver em privações. Tudo isso é possível. Mas nem todos estão dispostos a alcançar esse lugar. Sabe o que é que diferencia as pessoas comuns das pessoas de sucesso? As pessoas de sucesso simplesmente decidem. Elas não ficam paradas, vendo a vida passar, ou esperando que os outros façam alguma coisa por elas. A decisão está em suas mãos. O treinamento Mestres do Universo é baseado em anos de estudo, dedicação e esforço. Ali você terá acesso a mais completa e avançada metodologia de manifestação e cocriação de sonhos. E nesse momento você só precisa fazer uma coisa, que é dar o primeiro passo. Decidindo assistir ao treinamento. É muito simples. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. É impossível não ter resultados. Não existe a menor possibilidade de não funcionar para você. É só colocar em prática. Você terá em suas mãos a mais avançada e completa metodologia de transformação financeira, pessoal, mental e espiritual. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. O link está na descrição do vídeo e eu aguardo o seu depoimento depois me contando os resultados. Também não esquece de aproveitar os conteúdos gratuitos aqui do canal. Eu quero muito te ajudar, mas eu preciso que você permita ser ajudado. E a forma como você pode permitir essa ajuda é simplesmente assistindo aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para mudar sua vida. Até!